Olá a todos, muito boa tarde! Quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal O Observador do Tempo. Nesse dia 12 de dezembro aqui em Porto Alegre, estou virado aqui com a câmera para Noroeste, de onde vem o vento muito quente, rajadas de Noroeste. Uma situação pré-frontal bastante intensa aqui na cidade. Reparei no vento nas árvores, na nebulosidade também lá atrás, já em desenvolvimento. E agora no bairro Chacra das Pedras faz 35 graus e 3 décimos umidade em 47%. Isso dá a sensação térmica de 40,3 graus. Está aí o vento batendo. Eu filmei aqui porque aqui o vento canaliza nos prédios. Olha aqui. Aqui o vento batendo de Noroeste, como eu falei. Temos ali a frente fria no Uruguai. E a entrada de um ar tropical bastante intenso. O calor aqui não é extremo como no interior. A Argentina fez 45 graus nos últimos dias. Mas, então, quer dizer, aqui não chegou nem a 40, né? Chegou a 40 no interior do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana e Quaraí. Ontem e anteontem também. Mas aqui estamos com a temperatura subindo muito rápido em função desse vento que vem do interior do continente. Reparem lá atrás de onde vem o vento. Ali tem já uns cúmulos bem desenvolvidos. Tem nuvens de altitude também, os cirros. Existe instabilidade agora, chuva, e chuva forte, localizada, próximo de Santa Maria, mais ou menos entre Santa Maria e o Vale do Rio Pardo. Uma chuva que se antecipou à frente em função do calor. E é o que gera essa nebulosidade mais desenvolvida e também essas nuvens altas ali. Para oeste o tempo está mais aberto. Aqui, ó. Mas começa também a formar instabilidade. Digo, nuvens mais desenvolvidas, né? Chuva não, por enquanto. Eu estou filmando aqui agora no Parque Germânia. Está aí os jacarandás, também tem os pés de butiás. Pegando o vento quente, a mínima de manhã foi em 22, se não me engano, 22,3. Também no bairro Chácara das Pedras. Até foi uma mínima razoável para quem tinha 25 ali no fim da noite, 24 e pouco. E o ar tropical. Mesmo na sombra, a situação é desagradável em função do abafamento, né? Está muito calor. E esse vento quente, ele injeta calor no teu corpo. A temperatura do ambiente é quase igual a do corpo humano. Então, pouco ou nada adianta para refrescar. Está aí o vento batendo. Cheiro de grama cortada. Cortar aqui a grama do parque a pouco tempo. A gente também observa, olha só, nuvens para o lado sul da cidade. Lá atrás, olha. Já tem os cúmulos congestos que precedem o cúmulo Nimbus. Logo, vai ter chuva por lá também. As flores sofrendo aí com o vento de 35 graus, né? Que era para ser um alívio. Está virando um terror. Que beleza. Novamente aí a vista de onde vem o vento quente. Aqui o vento, ele canaliza nessa rua, entre os edifícios, fica mais forte. Desci essa rua, aqui está uma ventania quando eu passei ali. Agora está mais calminha, parece. Aqui a vista leste. Outro destaque também do dia é, por enquanto, o céu limpo sobre a cidade. Bastante azul. Então, se você gostou desse vídeo aqui, compartilhe com o pessoal. Também se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Tem um corajoso correndo aqui, olha. Põe coragem nisso. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.